Música Oi, oi, direção S Mas vamos dar início a nossa aulinha, tá? Primeiramente vou estar aqui mostrando pra vocês todos os materiais que vou estar utilizando nesta aula, tá? Vou utilizar aqui o gabarito Bosque Encantado, tá? O tamanho pequeno Vamos utilizar a parte 1, a parte 2 e a 3, tá? Esse gabarito ele é composto de 4 partes, mas vamos utilizar somente essas 3 partes, tá? E também vamos utilizar aqui o gabarito porta-retrato, tá? A gente tá fazendo o nosso quadrinho Vou utilizar o modelo DR-203, tamanho PP resinado, tá bom? E vou utilizar aqui também esse estêncio Que você encontra também no site da Dri-Sol A gente vai utilizar esses olhinhos fechados aqui, tá bom? E também vou utilizar a nossa colinha DR-Sol, tá? E a tesoura, tá bom? Todos esses materiais vocês encontram no site da Dri-Sol E vai estar todos listados aqui na descrição do vídeo, tá bom? E bom, então vamos dar início Vou começar aqui com o meu porta-retrato Você vai vir, ó Posicioná-lo E vai riscar, tá? Você primeiramente vai riscar essa parte de fora, tá? Você risca essa parte aqui de fora Tá, vai riscar aqui, tudo certinho Riscou Aí você vai vir e vai recortar essa parte aqui, tá? Esse seu molde, ó Tá riscadinho E você vai vir e vai recortar a outra parte, tá? Que é a parte menor Que é essa de dentro, ó Que já é essa de dentro aqui, tá? Vou mostrar aqui Você vai vir e vai recortar a parte de dentro A diferença aqui Que esse espaço aqui, ó Desse retângulo aqui Eu recortei um pouquinho maior, tá? Você só vai, ó Vai riscar a moldura primeiramente, tá? Aí depois você vai vir, ó Arrasta pro ladinho Marca local, tá? Vê certinho a distância certinho De um pro outro Aí você vem Pro outro ladinho a mesma distância Marca E vai recortar com o estilete, tá bom? Aí agora Você vai pegar um retângulo, tá? Assim, ó Já assombriei aqui, ó Aí você vai vir e vai colar aqui, tá bom? Fazer o fundo aqui Nossa porta-retângulo Vou passar aqui um pouquinho de cola Bem pouquinho, tá? Pra não vazar E agora vamos colar Agora vamos colar ali No outro ali, tá? Passa a cola aqui Quando você for colar A nossa rapuzinha, tá? Não ficar folgado esse aqui, tá? Não ficar solto Aí você vai vir, ó E vai posicionar Aqui no outro Porta-retângulo Tá? Na outra moldura Aí vem E posiciona aqui certinho, tá? Desta forma A moldura está pronta Aqui Aqui Essa parte Daqui, ó Do porta-retrato Vai ser O que você tirou Daqui, tá? Aí é só você vir, ó Como eu Eu risquei Um pouco maior, né? Aí essa parte aqui do meio Está maior Mas aqui, ó Só você cortar Num tamanho Certinho Vem Vou tirar aqui o excesso, tá? Acertar direitinho Aí você vai vir com o seu estilete, ó E vai Cortar aqui, tá? Só cortar Desta forma Aqui com o estilete, ó O pontinho, ó Tá? Vai ser O suporte Do nosso Porta-retrato, tá? Só que eu não vou colar Agora Vamos fazer A nossa raposinha Aí agora Pra gente fazer A raposa, tá? Você vai vir E vai Riscar Aqui com o selido Um palito Ou um agulhão Você vai riscar Todas as peças Que vamos utilizar O corpinho Vocês vão riscar Duas vezes A cabeça Duas vezes O rabo Duas vezes E a orelhinha Duas vezes Tá bom? Aí você vai riscar E você vai vir E vai recortar Vincado, tá? Vou tirar aqui O excesso Você vem com a tesoura Deitada, ó Desta forma Sempre com a tesoura Deitada Essa tesoura aqui Já me ajuda bastante Tá, ó Prontinho E as outras partes Você vai vir E vai recortar Prontinho Tá, ó Minhas peças Todas recortadas E aqui na cabeça Recortamos Duas vezes Só que aqui Eu queria um rostinho Um pouquinho diferente Você vai pegar aqui Um dos lados, tá? Como vocês podem ver Eu cortei bem no meio, tá? Você vai vir, ó Vai pegar Essa partezinha aqui Que é o do rostinho Da raposa E vai vir aqui, ó Centralizar, tá? Centralizo Aqui E venho E risco Bem no meio Da cabeça, tá? Aí você vai vir E vai recortar, tá? Você vai pegar Essa parte aqui E você vai passar O EVA branco, ó Só que você vai aumentar Um pouquinho a mais, ó Desta forma Tá vendo? Eu aumentei um pouquinho E é somente isso Aí você vai vir E vai sobrepor Aqui Na parte branca, tá? Aí vocês vão vir Com a cola de contato, ó E você vai passar A cola somente aqui, ó Daqui Dessa pontinha aqui, ó Bem que não Tô marcando pra cá E daqui Pra cá Aqui no meio A gente vai sobrepor Então aqui a gente Já vai colocar Colar Com a cola instantânea Aqui do lado É assim, ó Um no outro, tá bom? Então eu venho Passo a cola aqui 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 também Do mesmo jeitinho, ó Um pouquinho de cola E espalho, tá? Vou esperar secar Vou esperar secar Pra gente fazer Essa colagem Enquanto isso Eu vou vir E vou Passar cola Nas outras partes Aqui, tá? E vou fazer isso Em todas As outras peças Passar e cola Em tudo, tá? Aí agora você Pra fazer o fechamento Ó Você espera A cola ficar Fosca, tá? No momento Que ela não gruda Mais no meu dedo É o ponto Da colagem, tá? Aí você vai vir, ó Posiciona aqui E venho dando Leve beliscões Desta forma, tá bom? E você vai fazer isso Em todas Essas peças Aqui, tá bom? Tá? Vai vir E vai fechar ela Todinha Desta forma Aí você vai apertar Aqui, ó As laterais O arzinho Ficar preso Lá dentro, ó Desta forma Ó Aí ela ficou Assim, ó Cheinha Sem enchimento Tá bom? Aqui no rostinho Como eu disse pra você Você vai vir, ó Aqui eu já passei a cola, né? A cola de contato Nas laterais Aí você vai vir, ó Passar um pouquinho de cola Aqui, ó A cola instantânea Somente até onde você Passou a cola de contato, tá? Aí você vai vir Posiciona Aqui, ó Você vai sobrepor Venho aqui, ó Sobreponho Tá? Desta forma Ó Você vai sobrepor aqui Com cuidado E espera aqui Colar, tá? Desta forma Ó Tá vendo? Aí Essas partes aqui As laterais Você vai vir, ó E vai colar Ela assim, ó Uma na outra, tá? Você vai colar Uma na outra Desta forma Venho E colo Aqui, ó As laterais Aí somente Aqui Acima dos olhos Que vai ficar, ó Sobreposto Tá, ó Desta forma Já tá colado Agora colou Aí sim Você vai vir E vai Fazer a colagem Aqui, ó Faço todo Esse fechamento Fica desta forma Tá? Aqui no rostinho E no corpinho Vou colocar o enchimento Tá? E essa é somente E é somente Essas partes Aqui Que vamos utilizar Vou colocar o enchimento Agora E agora eu venho E vou colocar O enchimento Aqui, ó Não vou colocar Muito, tá? É só pra dar Um pouquinho De volume Tá? E agora Já seco Já terminei De fazer a colagem Vamos fazer O lixamento Tá? Você vai pegar A lixa E vamos Lixar Aí agora sim Com todas as minhas Peças já Lixadas Tá? Agora vamos Fazer a parte Da pintura Tá bom? Aí você vai Vim, ó Já coloquei Um pouquinho De tinta Laranja Aqui, ó Ela é um pouquinho Mais escura Do que O meu EVA Tá? Aí você vai Vim E vai fazer O sombreado Tá, ó Desta forma As orelhinhas Já sombrei, ó Já está aqui Sombreadas Aqui Pra dar o efeito De luz Eu vou pegar Essa paletinha De sombra Tá, ó Deixa eu colocar aqui E vou fazer Esse efeito De luz Aqui, ó Tá, ó Essa sombra Branca Você pode fazer Com a tinta Também, tá? Aqui na cauda Aqui em cima Ó Desta forma E aqui na cabeça Aqui No meio, ó Bem no meiozinho Da testa Da nossa A nossa Raposinha Desta forma Tá, ó Bem simples Tá? O sombreado Aqui no rostinho A gente vai fazer A pinturinha do rostinho Da raposinha Utilizando O estêncio Tá? Vou tirar aqui Vou pegar aqui Uma tinta Preta Tá, ó Bem pouquinho Tinta Tá, ó Bem pouquinho Tinta Mesmo Só pra gente Fazer Essa pinturinha Aqui Você vai vir Vai posicionar Aqui Seu estêncio Posiciona Na forma Correta E segura Tá? Segura bem Tira todo o excesso Tá? E segura bem Aqui, ó Na deção Você tem O Você encontra Também Os adesivos Tá? De cílios Como eu não estou Tendo aqui Por isso que eu estou Utilizando O estêncio Tá bom? Espera secar Um pouquinho Você vem E tira Tá? Aí você vai fazer Do outro lado Da mesma forma Ó Procure colocar Na mesma altura Tá bom? Mas se não errar Não fica torto Tira Tira todo o excesso E Tanchinho Vou esperar Secar um pouquinho Ó E agora Com o rostinho Dela já Aqui O olhinho Já pronto Tá? Vou tirar Aqui essa baguncinha Vamos fazer A montagem Tá? Bem prático Bem rápido Aí você vai Vim Ó A barriga Da raposa Também Está no gabarito Você vem Passa a cola Você peça a cola Aqui, ó Posiciona Desta forma Tá? A orelhinha Também, ó Pouca cola Para não haver Excesso Tá bom? E Posiciona Aqui Esse daqui Rolei Vou tirar Esse daqui Tá? E vamos Colocar O rostinho Da raposa Tá bom? Vou utilizar Aqui O Essence DL203 Tamanho PP Tá bom? Vou colocar Um pinguinho De cola Aqui, né? Só um pinguinho Venho Venho E posiciono O focinho Dela Tá? Desta forma Vou pegar Aqui Um pincel Pega O pincel E Vou fazer O brush Da nossa Raposinha Desta forma Desta forma Vou colocar aqui também um pouquinho aqui no meio da barriga, tá? Somente no meio. E prontinho. E aqui na calda, a pontinha da calda tem lá no gabarito, tá? É só vocês fazerem da mesma forma que nós fizemos as outras peças. Você vai vir e vai encaixar aqui. Passa um pouquinho de cola. Tá, ó? Só vem e encaixa, tá? Desta forma aqui. Bem simples. O nosso quadrinho aqui já está aqui pronto, né? Você vai vir, vai posicioná-lo aqui. Vou colar aqui a cabecinha logo, tá? Tá, ó? Passa um pouquinho de cola. Opa! E vou colar ela assim, meio que de ladinho. Seguro. Desta forma aqui, tá bom? Você vai vir, passa um pouquinho de cola aqui. Aqui e aqui. Posiciono bem no meio. Desta forma. Espero a cola que agir, né? E colar tudo direitinho. Calda. Calda. Desta forma aqui, tá bom? ó, você vai colar. Você vai colar ela. Vou colar ela desta forma aqui. E segura. Coladinho. E aqui, para a gente enfeitar aqui o nosso quadrinho, eu vou utilizar aqui alguns apliques, tá? A gente está enfeitando o nosso quadrinho, vou utilizar este aqui, ó. A gente está finalizando. Vou colocar aqui. Utilizar esta palavra aqui, gratidão, tá? Só tenho que achar aqui o acento aqui do... Da palavra gratidão que eu perdi ela aqui. Bem. Prontinho. Prontinho. E vou utilizar algumas florzinhas, tá? Aqui. Que são apliques, tá? E a gente está enfeitando o nosso quadrinho. Vou posicioná-lo aqui, ó. Desta forma. Utilizar aqui estas florzinhas. Aqui. E vamos finalizando. Tchau. 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 E por último, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar pra cá, por último essa daqui. E por último, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vai colar. Não rentezinha aqui ao quadro, tá? Um pouquinho acima, mais ou menos um centímetro, tá? Aí venho aqui, ó, bem no meio. E cola aqui, tá bom? Aqui também você vai passar cola, ó, bem na beiradinha, ó. E vai colar aqui. Do outro lado. E aí, prontinho. Nosso padrinho está pronto. Olha como que ele ficou lindo, né, nosso padrinho, tá? Aí você vai vendo, ó, a gente precisa de cola. Aqui tá um pouquinho solto. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Olha como que ele ficou lindo, nosso padrinho. Agora só falta o assento daqui, né? Aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Que eu preparei essa aula com muito amor e carinho. E esse aqui vai ficar aqui no meu ateliê. Pra enfeitar o meu ateliê. Vai ficar lindo pra você colocar em quarto de bebê, tá? Ou até mesmo no seu ateliê. Olha como que ele ficou lindo. Então, a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.